Emburlhamos os palpites, recebemos os palpites, e é agora. Vamos ficar a saber qual o famoso que se esconde dentro da serpente. Sabem qual é a palavra que eu preciso agora? Aquela que faz com que o público te lire. É quando eu digo, tira. Todos comigo. Tira! 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 A gente está a disfarçar a forma como na verdade canta. Mas só sabe disfarçar a este ponto quem realmente canta. Mas sei das mãozinhas. É consigo ver ali que tens mãozinhas? Faz linguajaste palpites. Pala, te cheira, pala, te cheira. Tira! 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 Aqui as mãozinhas, acho que tem a ver com trabalhos normais. Portanto, claro que souza. E um dos de sombra. Acho que nem é ser, então. Tira! 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 Quem? Acertei! É o Tazaca! É o Tazaca! É o Tazaca! Muito contigo! Atenção! Eu estava bem nervosa! A cobra ou vocês? Lembrei deste nome, caralho! Está tudo bem, pessoal? Fogo! Eu não acredito! Meu Deus! Tu não tens um dueto com a Áurea? Tenho! Tenho! Ela tem... Tenho! Eu acabei de riscar o nome dele daqui porque pensava que não era! Não! Pior investigadora da história! Eu não acredito nisto! E assim, não é qualquer voz que está aqui! É uma grande voz! Uma voz! Gasta ser a Wanda Stewart!